Play com Paul Chita O Play hoje é a segunda crônica 714 E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Salomão pediu a Deus que dissesse como o povo deveria fazer quando cometer esse pecado E ele falou quatro pontos Primeiro, se humilhar Se humilhar perante Deus, admitir os seus pecados cometidos Segundo, oração e súplica Oração e súplica de perdão Terceiro, busca contínua da presença de Deus E quarto, mudança de comportamento Não adianta nada você confessar o seu pecado e continuar com o mesmo comportamento Isso é eliminar o pecado da sua vida O que você está esperando? Tem que eliminar o pecado Mude, confesse, arrependa-se Tá na hora Tá na hora